Shalom, shalom, meus amados. Nossa palavra agora, aqui é Valnice Milhomens, é para falar que as matrículas do nosso Instituto Bíblico Palavra da Fé já se encontram abertas. O Instituto Bíblico Palavra da Fé é um seminário bíblico teológico que visa formar líderes com uma visão transformadora. Um ensino, um curso de quatro anos, em nível de bacharel, em teologia, onde nós temos uma visão do espírito, da alma e do corpo. Pensamos também na formação dos discípulos. Acabamos de pregar sobre a igreja clerical e como na igreja de Cristo só tem ministros em treinamento, porque cada um de nós tem um ministério a desempenhar. Paulo diz que Cristo estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e mestres para a equipação dos santos, para que os santos realizem a obra do ministério. E cremos que Deus quer usar todo aquele que nasceu de novo no seu posto de trabalho, na sua função, na sua profissão. Antigamente, dentro da igreja clerical só se pensava apóstolo, evangelista, profeta, pastor e mestre dentro da eclesiologia, dentro da igreja, dentro das quatro paredes da igreja. Mas não. Deus quer que você seja uma luz, um pastor no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua profissão. Deus deu sonhos diferentes. Então, é o que chamamos apóstolos de mercado, pastores de mercado. O que é que falamos o termo mercado? O mercado é um termo que surgiu para significar o quê? As áreas de influência da sociedade. A política, a educação, a economia, as artes, o entretenimento, todas as esferas de influência da sociedade. Tudo que forma a sociedade precisa de líderes cristãos com uma mentalidade transformadora que levem à luz. Cristo não projetou o seu corpo, a sua igreja, para viver dentro de quatro paredes. Nem quatro paredes podem ser chamadas de igreja. A igreja é um corpo composto por pessoas que nasceram de novo, militantes, que levam o reino de Deus onde se encontram, que são luz onde estão. Por isso, a visão do IBPF é exatamente esta, formar líderes de influência, líderes transformadores, onde quer que Deus os posicione, seja no campo eclesiástico, seja no campo político, no campo educacional, no campo econômico, de entretenimento, de artes, não importa. Então, se você quer um treinamento desta forma, aí estão as nossas matrículas abertas, entre no site ibpfe.com.br ibpfe.com.br e você terá todas as informações. E a nossa oração é que Deus encha a terra com verdadeiros líderes transformadores que implantam o reino de Deus onde estão, no lugar que trabalham, no lugar que vivem, no lugar que se divertem, em qualquer tempo, em qualquer lugar.